Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma limpeza de pele caseira, mas antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo! Bom gente, o primeiro passo é lavar o rosto com sabonete líquido. Eu já lavei o meu e eu usei esse sabonete aqui, da Profuse, e foi a dermatologista que me indicou, porque eu tenho a pele bastante oleosa e ele é para peles oleosas. Bom, agora eu prendi meu cabelo, porque é a hora da esfoliação. Eu vou usar esse daqui da Pop, que é uma máscara esfoliante, mas também dá pra fazer caseira, esfoliação caseira. Eu vou aplicar no meu rosto e esfoliar em movimentos circulares. Bom gente, agora eu vou enxaguar e eu já volto. Bom, enxaguei meu rosto, agora eu vou usar o óleo de coco. Eu vou aplicar um pingo de óleo de coco em cada região do rosto e esperar 10 minutos. Depois disso, retiro o óleo de coco e aí vem o próximo passo. Aplica uma gotinha de óleo de coco em cada região do rosto e espalha. Bom gente, 10 minutos se passaram, eu tirei o óleo de coco já, tá? Agora eu tô aqui com água morna e uma toalha. O que a gente vai fazer? Pegar a pontinha da toalha, molhar na água morna, colocar na região a toalhinha morna, que tem mais cravinho. Eu tenho muito cravo no nariz, então eu vou colocar no nariz e deixar por 2 minutinhos. Agora você pega uma seringa. Eu tenho essa daqui bem fininha, mas se você tiver aquela que tem a boquinha um pouquinho maior, é melhor. E vai sugar os pontos mais pretinhos, tá vendo? Mas se você não quiser usar essa técnica ou não tiver uma seringa, você pode também fazer o jeito mais fácil e mais rápido do que eu vou fazer agora. Você molha a toalhinha na água morna também, do mesmo jeito, só que molha ela meio que inteira agora. Feito isso, agora você vai colocar a toalha no rosto inteiro e deixar por 2 minutinhos de novo. Passados os 2 minutos, eu vou voltar com a máscara de esfoliação e aplicar no rosto inteiro de novo, fazendo movimentos circulares de novo. Que agora é pra limpar mesmo os poros. Tem que ir massageando bem pra limpar bem os poros. Bom, gente, agora eu vou encher, agora eu já volto. Bom, gente, voltei. Eu tirei a máscara de esfoliação, né? Meu nariz tá bem vermelho, tá tudo meio vermelho aqui, mas é normal, minha pele fica vermelha por qualquer coisa. E agora o último passo é passar um tônico facial. Aí eu pego normal, um disquinho de algodão e aplico o tônico. Mas se você não tiver tônico ou preferir, também pode ser substituído por chá de camomila bem geladinho. Esse passo é pra fechar os poros. Gente, eu achei que dá uma boa ajudada mesmo, principalmente nos lugares onde eu tinha mais cravinho, tipo no nariz, deu uma boa ajudada. É claro que não sai tudo, porque é isso só com limpeza de pele de clínica mesmo. Mas eu achei que funciona sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e me conta nos comentários se você fez essa receita e gostou. Tchau! Tchau!